Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje teve uma atualização muito importante aí no jogo, então é claro, muitas coisas foram encontradas dentro dos arquivos. Hoje, já gravei vários vídeos, né, mostrando várias novidades, e agora, né, quero gravar mais um vídeo mostrando mais novidades a respeito da atualização de hoje. E pra começar, eu quero falar do Fortbyte liberado hoje. É o de número 59, e diz o seguinte. Acessado com o emoji DUR dentro do restaurante Pé de Pizza. Então, para você pegar o Fortbyte, você precisa ter liberado o emoticon da categoria 53 do passe de batalha. Você equipa ele, e você vai até lá em Super Shopping. No Shopping gigante mesmo, bem perto daquele holograma do tomatão, você encontra o restaurante, você entra nele, e logo à frente, né, você encontra o Fortbyte, é só você usar o emoticon, e você libera ele tranquilamente, ok? E rapaziada, outra novidade muito, muito interessante, é que hoje foi encontrado dentro dos arquivos, uma lista de desafios do próximo evento que vai acontecer no jogo. Ali em cima está escrito 14 dias de verão, ou seja, a Super em breve terá um evento de verão no jogo, já que o verão está prestes a começar lá nos Estados Unidos. E olhem só os desafios. No total, tem 14 desafios, mas você pode ganhar até 15 recompensas gratuitas na sua conta. Já que quando você completa todos os desafios, você libera, né, uma mochila de graça, que é essa mochila aí, que eu mostrei hoje mais cedo no vídeo de vazamentos, que é a batida de banana. O famoso suquinho de banana, que aparece no trailer dessa temporada 9. E os desafios, cada um deles também tem uma recompensa muito bacana. Olhem só, um desafio você ganha uma dança, você ganha também telas de carregamento, um brinquedo, ícone de estandarte, emoticon, spray, um envelopamento, uma mochila de um patinho de borracha, uma música também, um raço de fumaça, e também uma picareta. Olhem só que bacana, aquela picareta que eu também mostrei hoje no vídeo mais cedo, aquela picareta duplas, fará parte desse evento como uma recompensa gratuita, tá? Ou seja, muitos itens bacanas você poderá conseguir de graça durante esse evento, que por enquanto ainda não foi anunciado, somente foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Só que um detalhe, o verão vai começar já nessa sexta-feira, dia 21 de junho, lá no Hemisfério Norte. Ou seja, esse evento é super aprovável, que chegará muito, muito em breve, quem sabe mesmo até no final dessa semana, tá? Então fiquem ligados, se tiver outra novidade eu vou trazer aqui no canal pra vocês, a respeito desse evento super interessante. E um detalhe super interessante, é que um dos desafios diz o seguinte, eliminar oponentes com itens que saem do cofre diariamente, ou uma metralhadora de tambor. Cinco eliminações no total. Vocês perceberam que tá escrito aqui, eliminar com itens que saem do cofre diariamente. E esse evento, como o próprio nome já diz, terá uma duração de 14 dias. Então será que todo dia do evento, um item vai sair do cofre e voltar nos modos padrões de jogo? Por exemplo, no primeiro dia do evento, a Pump sai do cofre e volta dos modos padrões, mas já no segundo dia a Pump retorna ao cofre e volta no jogo, né? Outro item que está no cofre, sei lá, né? A Scar com o silenciador. É claro que nada está confirmado, são apenas especulações feitas pela galera a respeito desse desafio vazado. Mas se isso de fato acontecer, ia ser uma parada muito inovadora, muito diferenciada, tá ligado? Com certeza ia surpreender bastante gente. Então deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não de ver essa parada no próximo evento, o evento do verão, onde todo dia um item retorna ao jogo, né? Sai do cofre, aí pra dar aquela nostalgia nos jogadores. Eu quero saber as opiniões de vocês e qual arma você também tem mais vontade de jogar que se encontra atualmente no cofre. Deixem nos comentários. E hoje galera, no primeiro vídeo que eu gravei no dia, né? Lendo as notas do patch, talvez eu não deixe muito claro, né? Pra vocês naquele vídeo, não falei tanto, mas lançou também no modo criativo, o novo modo de caça aos objetos, que é tipo um esconde-esconde, tá ligado? E eu falei sobre esse modo nos vídeos atrás, que ele tá muito divertido de se jogar. Então caso você nem percebeu que esse modo lançou hoje, tá aí um pequeno trailer pra você dar uma conferida como que é basicamente esse modo esconde-esconde. Olhem só. Como deu pra perceber, a equipe que se disfarça dos objetos pode se disfarçar de praticamente tudo que tem no mapa, né? Um negócio muito divertido, com certeza, de se jogar com os amigos. E olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic. Você pode jogar o caça-objetos hoje mesmo com até 15 amigos. Então se você conhece muita gente, né? Pra colocar 16 pessoas no lobby, vai ser muito divertido, com certeza. E outra novidade que eu separei nesse vídeo, é sobre o novo pacote que foi vazado hoje, mano. Exatamente. Na semana passada, se eu não me engano, acho que foi semana passada, eu fiz um vídeo no canal falando de um pacote chamado Lendas Sombrias. Que ele não tinha sido vazado ainda, a imagem das skins no caso, mas o nome delas já tinha sido encontrado nos arquivos. E todas elas com um nome chamado Shadow, ou seja, que tem a ver com Sombrio ou algo do tipo. Era apenas uma teoria, mas de fato, ela se concretizou hoje, né? Com o vazamento dessa imagem. Olhem só o futuro pacote, que insano, mano. Tem três skins. A skin da Caveirinha, a skin da Ávida do Sol e também a skin do Sombra Oculta. Todos eles na versão sombria, na versão tipo Dark, tá ligado? Eu achei as skins muito lindas, principalmente as versões femininas, né? Porque o cara, se eu não me engano, ele já é meio parecido assim, já é meio que sombrio, tá ligado? Mas as mulheres, eu achei que ficou sensacional a versão sombria delas. E vale lembrar que as duas skins das mulheres foram inspiradas numa concept feita por um usuário da comunidade, que eu já trouxe aqui no canal. Ou seja, mais uma parada sendo colocada no jogo, inspirada numa concept feita pela comunidade. Um negócio bem bacana de se falar aqui. E além das skins, esse pacote também possui as mochilas de cada personagem, na versão sombria também. E o envelopamento preto e branco, né? Que combina com o conjunto todo, super, super da hora. Só que vale deixar bem claro que esse pacote ainda não foi anunciado oficialmente pela Epic Games. Ou seja, não sabemos quando que ele será lançado no jogo. Mas como se trata de um pacote, é claro, ele será lançado na loja, custando dinheiro e não V-Bucks. E a gente ainda não sabe o preço dele. Mas, se baseando nos últimos pacotes lançados nas últimas temporadas, por exemplo, o pacote das lendas congeladas e o pacote das lendas vulcânicas, é provável que o pacote das lendas sombrias vai custar 25 dólares também. Mas de qualquer forma, quando ele for anunciado oficialmente, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Então, comenta aí se você curtiu os itens que foram parte desse pacote e se você acha que vale a pena ou não guardar o dinheiro para comprar ele quando for lançado aí no jogo. Eu achei as skins do pacote insanas de verdade. E já que eu toquei aqui no assunto de novas skins, hoje eles também adicionaram no jogo novos estilos para duas skins em comum já existentes. No caso, as skins que fazem referência à independência dos Estados Unidos. A skin masculina, Star Spangled Trooper, e a skin feminina, Star Spangled Ranger. Eu acho que é assim que se fala, eu não lembro agora o nome delas em português, mas enfim, é essas duas skins aí, hoje receberam uma versão com chapéu. Ou seja, se você tem as skins agora, você pode usar elas com chapéu ou sem chapéu. Uma parada bem bacana. E é claro, já que elas receberam novos estilos, é bem, bem possível que em breve elas vão retornar à loja de itens. Então, caso você goste das skins e ainda não tem elas, fique preparado com os seus e-bugs aí já na conta, ok? E hoje, outra parada bem importante foi revelada. Há umas duas semanas atrás, se eu não me engano, os leakers encontraram nos arquivos e esses desafios aqui, onde você consegue ver bugs como recompensa. Só que naquela época, a galera não sabia, né, de qual skin esses v-bugs, esses desafios no caso, fariam parte. E hoje foi encontrado que os desafios farão parte do pacote da skin da Breakpoint. Essa skin ainda não foi lançada no jogo, mas ela será lançada junto com os desafios, onde você consegue mil v-bugs no total como recompensa, ok? Então, caso você gostou bastante da skin, se prepare, porque além da skin, você também consegue um livro de desafios de v-bugs como recompensas, um negócio sempre muito, muito positivo, né? E, rapaziada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são algumas mudanças no mapa que ocorreram na atualização de hoje. Sim, hoje ocorreram pequenas mudanças e eu vou falar elas agora aqui para vocês. Uma mudança foi lá no Lago do Saque. Agora, mano, uma fábrica foi totalmente destruída. E olhem só que interessante. Se olhar de cima, dá para ver uma pegada do monstro que estava, né, lá no Pico Polar. Ou seja, realmente agora ele está no centro do mapa. Pela direção da pata, da pegada, na verdade, ele está indo para o centro do mapa, né, um negócio bem interessante. Vamos ver se ele vai causar mais destruições aí no futuro do jogo. Antes, né, ele destruiu a casa lá de Marges Nobs, a casa do Parque Agradável, mas eram apenas teorias, já que a pegada dele não estava nos locais. Mas agora a pegada dele está no centro do lago, ou seja, realmente foi o causador dessas destruições aí. Então, deixe embaixo nos comentários que você acha que ele vai destruir pela próxima vez. E outra mudança que aconteceu hoje bem importante é que agora tem espalhado no mapa inteiro praticamente vários itens de praia, tá ligado? Bola de praia gigante, cadeira de praia, guarda-sol, caminhão de sorvete, caminhão de raspadinha, tá ligado? Coisa que faz referência à praia, ao verão no caso, que tem a ver com o evento que eu acabei de falar nesse vídeo, que será lançado em breve no jogo. Outra mudança de hoje foi numa casa, em frente de Campos Fatais. Aquela pequena casa agora já está com três andares. Ela tinha sido destruída pelo cubo lá na temporada 5, demorou muito tempo pra ser reconstruída e agora já está com três andares. Será que daí vai ser um prédio gigantesco? Eu não sei o que a pequena casa está querendo fazer aí, mas enfim, essa pequena casa está crescendo bastante. E a última mudança no mapa que eu notei na atualização de hoje foi na história das estátuas de pedra, né? Toda semana muda alguma coisa nessa história do jogo e hoje não foi diferente. O homem e a mulher continuam lá bem de boas plantando, né? Tranquilamente, mas agora a criança de pedra está de ponta cabeça, é um moleque realmente é radical. E o cachorro de pedra ainda continua perto daquela árvore grande, mas agora ele mudou de posição. Pelo jeito ele não quer sair dessa área aí do mapa, tá ligado? Então se você notou outra mudança no mapa que eu não citei aqui, deixe embaixo nos comentários, porque com certeza vai ajudar todo mundo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. O que você achou do evento que foi vazado, né? Os desafios e recompensas, se você está ansioso para jogar no evento e conseguir os itens de graça na sua conta. E é claro, também comente se você gostou ou não do novo pacote das lendas sombrias que foi encontrada nos arquivos do jogo. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos para eles querem saber de todas essas notícias e novidades. E também para um amigo seu, né? Que adora ficar sabendo de itens gratuitos para ele ficar sabendo dos desafios do evento que serão lançados já na próxima semana, quem sabe? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui! E aí Vamos lá.